Três carros que tiveram câmbio manual e você não sabia. Chevrolet Camaro com motor V8. A maioria esmagadora dos Camaros que tem por aqui, tem bastante Camaro dessa geração por aqui, usa o câmbio automático de seis marchas, que até é um câmbio automático confiável. A Chevrolet trouxe o Camaro a partir de 2010 como modelo 2011 de forma oficial. Por isso que tem tanto Camaro. E esse carro veio com um preço na época muito interessante. Custava a partir de R$ 185 mil, o que para um carro desses na época é um preço muito bom. Só que na mesma época, algumas pessoas também trouxeram esse carro de forma independente. E aí teve Camaro com câmbio manual. É difícil de ver, mas é um carro mais legal ainda. Fusca TSI, outro carrinho muito bacana e que normalmente você vê ele por aí com câmbio DSG de seis marchas. Porém, porém, existem sim Fuscas TSI com câmbio manual. É um tanto raro, mas existem. O que acaba sendo o mais comum, mas nem tanto, dessa lista. Golf TSI com motor 1.4 turbo e câmbio manual. É difícil de ver esse carro anunciado. É uma das versões preferidas da carroceria MK7 do Golf. Geralmente, quem tem um Golf TSI 1.4 com câmbio manual, pede bem na hora de vender. Últimos 9% da ação do nosso Vectra Express. E hoje, ao meio-dia, começou a pré-venda da nossa décima terceira ação. Bora participar! Pá! Pá! Obrigado.